E um dispositivo promete alertar pacientes que estão prestes a ter desmaios. Vamos entender como funciona. Um novo dispositivo intra-auricular promete ajudar pacientes a prever tonturas, desmaios e quadros de confusão mental. Anunciado na última terça-feira pela startup de saúde digital StathHealth, ele funciona medindo o fluxo sanguíneo da cabeça. O pequeno dispositivo rastreia automaticamente mudanças na frequência cardíaca da pessoa, além de analisar tendências da pressão arterial e o fluxo sanguíneo quando o usuário se levanta. Conforme estudos realizados com o aparelho, ele pode prever desmaios minutos antes de acontecer. Com bateria capaz de oferecer mais de três dias de uso, é possível recarregar o dispositivo por meio de energia solar. O StathHealth também se conecta ao celular em um aplicativo dedicado. Assim, a pessoa pode ter acesso a informações sobre sintomas de tontura, desmaios e fadiga, geralmente associados a doenças como Covid e outras complicações de saúde importantes. Até o momento, a empresa conseguiu levantar valores acima de 5 milhões de dólares em financiamento inicial e um aporte separado da Força Aérea dos Estados Unidos para poder dar andamento no desenvolvimento do aparelho, que ainda não tem previsão de lançamento. Uma tecnologia inovadora permite a comunicação através da luz. É isso mesmo. Esse avanço trará vários benefícios, incluindo, inclusive, aliás, para a área de meteorologia. Vamos ver. A agência espacial europeia e a empresa Spire Global lançaram esta semana, por meio de um foguete Falcon 9 da SpaceX, um segundo par de satélites inovadores, que utilizam luz em vez de radiofrequência para comunicação. Essa tecnologia de links óticos busca transmissões mais seguras e quase instantâneas entre os equipamentos. Os satélites são menores que uma caixa de serial e se conectam como se estivessem usando um ponteiro laser, mesmo estando separados por impressionantes 5 mil quilômetros de distância. A capacidade de transmissão de dados é significativa para esse tipo de trabalho. Um gigabyte durante uma curta janela de contato. O desenvolvimento dessa tecnologia de link ótico pela Spire Global não foi feito do dia para a noite. Foi necessário avançar com várias versões da espaçonave para o resultado devido. Por exemplo, no controle de posição e na operação do feixe de laser. O lançamento anterior, ocorrido em junho de 2021, também ajudou nos avanços de agora. Além de acelerar a transmissão de dados, a comunicação usando luz também amplia o alcance da inteligência meteorológica global, monitoramento de navios e aviões e diminuição de interferências. Os satélites fazem parte do Programa de Pesquisa Avançada em Sistemas de Telecomunicações da Agência Espacial Europeia, que já recebeu investimentos próximos a 18 milhões de reais.